Alguns moradores do distrito da Vilelândia, próximos ao córrego, estão reclamando do esgoto que é lançado em algumas minas de água que abastece algumas casas. Além do mau cheiro, a água se tornou imprópria para o consumo. Este problema já vem ocorrendo há oito anos no local. Há oito anos, mais ou menos oito anos, porque antes, quando eu vim para cá, a água era uma água limpinha, né? Você usava para tudo, lavar roupa, alimento, para tudo, sabe? E agora, com o tempo, já começou a água suja, desse jeito que vocês viram ali, que situação que está a água no copo. A caixa d'água está aqui, lodo amarelo. Até na torneira, às vezes, entope a boca da torneira. E não é só isso, não é só esgoto das três barras que vem para cá. Vem galinha morta com doença, cachorro, gato vivo que joga lá dentro. Porque além de acontecer o esgoto, ainda vem animais mortos também. Então, está custoso, porque eu preciso de uma água limpa, porque água é tudo. E para me beber água, eu estou indo longe buscar água para cá, para o consumo, para fazer comida, para beber. Eu estou indo longe buscar água. O chuveiro, vocês podem entrar lá e filmar o chuveiro, para ver que cor que está o plástico do chuveiro, que não limpa mais. Está um lodo verde no azulejo do banheiro também, um lodo amarelo, que não tem como limpar. Então, está difícil? Segundo os moradores, a ponte também é um grande problema, onde são jogados lixos e animais mortos. Na opinião da moradora, algo pode ser feito sim. E conta que não só apenas ela, que é prejudicada, mas também os animais que adoecem com o consumo da água. Silvana e alguns moradores já procuraram órgãos responsáveis, mas nada foi feito e pede ajuda novamente. Eu penso que tem que fazer um tratamento, um esgoto. Tratar essa água, porque não é só eu que dependo dessa água. Porque aqui muita gente depende. Às vezes vem uma pessoa de fora aqui na minha casa, não sabe que a água está com esse problema. Chega e bebe e fala, está com gosto de ferruxo, o que está acontecendo? Não tem jeito, não é só eu que dependo. Até as galinhas que bebem dessa água, estão dando doença nas galinhas. Eu procurei a prefeitura, já procurei muita gente, fui até no promotor. Aí eles ficam jogando um para o outro, de um para o outro e meu problema não está aí. E a senhora quer que seja resolvido o quanto antes? O mais rápido, isso era para ter resolvido há uns oito anos atrás. Eu venho correndo atrás, agora que o Marcos trouxe para vocês aqui para ver isso daí. E porque aqui não tem condição, está feio mesmo. Isso não é feio só para mim, porque tem mais gente que pode fazer alguma coisa. Outro problema também enfrentado pelos moradores do distrito da Vilelândia são as estradas em mal conservação. José Carlos, morador do distrito, conta qual o problema mais comum e pede que o órgão responsável venha até o local e tome providências. O que afeta a minha propriedade é água que desce de vários galhos de estrada. Não é feito lagoa seca. Não tem, a prefeitura não dá mania para nós colocar nas entradas, porque não tem jeito. Perto da minha casa, se vocês quiserem filmar, está arrumado, porque eu arrumei de trator. Você entendeu? Está disposto todo mundo a fazer lagoa seca, está disposto todo mundo a doar pedaço de terreno desde que a prefeitura venha fazer. Nós temos cascaia arrancada, tem um monte de cascaia arrancada que está para espalhar nas estradas. Então está fazendo assim, acho que é um pouco de boa vontade. É muito simples, é quatro, cinco mania para uma entrada de água, porque eu tenho entrada de terreiro e tenho entrada de casa. Tem lugar de fazer lagoa seca. E se nós queremos passar em cima dos buracos, nós temos que pegar a lâmina de trator e tampar como vocês quiserem registrar, está ali na estrada que nós fizemos essa semana. Para o vereador Antônio Marcos Esteves, os problemas dos moradores do distrito da Vila Elândia podem ser solucionados com um projeto que ele mesmo tem como objetivo trazê-lo. Não só para o distrito, mas também para toda a região de Carmo do Rio Claro. O projeto conservador das águas, Vanessa, é um projeto que ele vem para mostrar que nós agricultores, que o povo da cidade, ou seja, zona urbana e zona rural, dá para levar uma vida sustentável. Esse projeto vem tratar a sustentabilidade. O que a gente quer com esse projeto? Em 2007, eu assisti no Globo Rural uma matéria a respeito do projeto de extrema e eu me encantei com esse projeto lá em 2007. E hoje, estando à frente da política, eu tive essa oportunidade de estar trazendo, ou melhor, tentando trazer ele para dentro do nosso município. Eu tive em visita, eu com o pessoal do Departamento de Meio Ambiente de Carmo do Rio Claro, Mariângela e Breno, na oportunidade do ano passado, fomos até a extrema, onde a gente conheceu o serviço ambiental que o Paulinho, ele vem fazendo lá como secretário ambiental à frente de extrema. E é isso que a gente quer, ou seja, as estradas rurais. A gente quer que a Prefeitura, e o Luciano começou isso muito bem, que ele cuide das águas pluviais, né? Que os detritos não sejam arrastados para dentro dos nossos riachos, que a água, ela pare em cacimbas e aí devagarinho ela vá se filtrando pelo chão. Ou seja, porque a gente sabe hoje que a grande preocupação nossa, a partir de agora e há um tempo atrás, a própria igreja há um tempo atrás, em 2005, fez um trabalho conscientizando a questão das águas, é que a água, ela é um bem esgotável. A água potável, principalmente, é um bem esgotável. Não só a população do Vilelândia, o município como um todo, porque a gente não quer trabalhar, apesar, Vanessa, da gente ser aqui, eu, do distrito do Vilelândia, mas a gente trabalha para o município como um todo. Então, por exemplo, a zona rural inteirinha do município ganha, porque a gente, e esse projeto, Vanessa, ele custa muito pouco para a Prefeitura. O maquinário a Prefeitura já tem, ou seja, eles só precisam, o Departamento de Infraestrutura, criar essa consciência de sustentabilidade. E a gente pode trazer parceiros. A gente tem a Cochupé, a cafeicultura é fortíssima no nosso município. Então, a Cochupé, eu tenho certeza que, a partir do momento que a gente procurá-los, eles vão ser parceiros. Eles já estão com viveiro de mudas, de mais de 100 mil mudas, informação, já estive conversando com o Carlos Paulino, presidente, e ele vai fazer essa distribuição de mudas para os produtores rurais, sócios, cafeicultores, para conservar as nossas nascentes. Entramos em contato com o chefe de infraestrutura, Gilmar da Silva. Segundo ele, providências já estão sendo tomadas. E aí Obrigado.